DJ Aladim, o gênio dos beat Bom dia pra nós, abra a janela e o clima é de domingo Na hora de tiro do plástico, meu esportivo Nas cidades, jogo o que dá sorte, piteira de vida Não tenho tempo pra ficar triste, eu sempre me divino Que o meu coração partiu em dois pedaços Um lado pra esputar e outro pra carrocar Vou fazer o que, sou diferenciado Não tenho mais tempo pra ficar desocupado Lembro daquela noite, 70, não vim se despedir Mas toda vez que me olhava, cê só prolongava esse nosso fim Para de estourar xandão pra tentar vir mudar o clima por aqui Sei que só felicidade, esse olhar sincero se resume a mim Olha pra minha cara, rico, bem novo, vê se eu quero ter namorada Ronco e me divirto, gasto dinheiro e tenho várias Para de graça nessa ideia de vir disputar Não tenho motivo dessa briga se minha land tem mais sete lugar Ela se mora, se sente meu cheiro Fragança, cara, te bato saudade Lembra daquela foto no espelho Memórias fortes foram eternizadas Ela sonha comigo, vai pras baladas pra tentar distrair Mas quando deita na cama, meu rosto na mente Não te deixa dormir, eu sigo o pleno Como sempre, semblante fichado Minha defesa é deus de um membro De acaso é um cromado Segunda, segunda, mais sexta Sempre tô culpado A novinha que eu gosto muito brota no barraco Se surpreenderam que o barraco virou a pena análise Se surpreenderam, menti de rico e a cara de tralho Fiz uma tatu, se apaixonou na pele, foi lançado E ao vivo e corizo uma história bem melodramática Onde é pra nós, abre a janela e o clima é de domingo Na garage, tiro do plástico, meu esportivo Nas cidades, jogo o que dá sorte e pita irá de vida Não tenho tempo pra ficar triste, eu sempre me divirto Diretamente, restante Love Fuck DJ Aladdin, o gênio dos beats